O juiz federal Sérgio Moro revogou a prisão temporária do ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, detido na manhã desta quinta-feira em São Paulo, durante a 34ª fase da Operação Lava Jato. Mântega foi levado para a sede da Polícia Federal na capital paulista. O ex-ministro foi detido pela manhã, no Hospital Albert Einstein, onde acompanhava a sua mulher, que acabava de ser operada. Ao justificar a decisão, Moro afirmou que, diante do quadro de saúde da esposa de Mântega e como as buscas e apreensões de documentos nos endereços residenciais e comerciais dos investigados já foram feitas, não há mais necessidade de manter o ex-ministro detido, já que ele não pode mais interferir na colheita de provas. Mântega é investigado por um pedido que teria feito em 2012 ao empresário Ayke Batista para quitar dívidas de campanha do PT por R$ 5 milhões. Eu acho que o professor Ayke Batista O que é isso?